E Votuporanga decretou o estado de epidemia de dengue. O número de casos positivos da doença na cidade chega a 475 e uma morte já foi registrada. O prefeito de Votuporanga assinou o documento de emergência e saúde pública decretando o estado de epidemia de dengue na cidade. O número de casos da doença aumentou em mais de 80% no começo do mês e agora chegou a 475 casos positivos. Até o momento, uma morte foi confirmada e outras quatro estão em investigação. Esse decreto reflete o interesse público que o Poder Executivo tem de não só demonstrar que nós estamos numa emergência epidemiológica, como a dengue, por exemplo, mas trazer facilidades administrativas, burocráticas, e facilitação também na aquisição de medicamentos, de facilitar o que vai os gases, visitação, equipes que podem ser contratadas para combater especificamente esse mal. Várias ações já têm sido feitas pelo município para tentar conter o avanço da doença na cidade, como a visita em horários estendidos dos agentes de saúde para orientar a população a como eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Mas agora, com o decreto de epidemia, os trabalhos devem ser reforçados. Hoje, 90 funcionários da empresa responsável pela distribuição de energia na cidade receberam um treinamento para ajudar a identificar terrenos e casas que possam ter criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além disso, a partir de agora, imóveis fechados podem ser abertos para a vistoria. Com esse decreto de epidemia, a gente consegue estar entrando nesses imóveis desabitados com maior facilidade. Porém, antes do decreto, a gente sempre faz o contato com o responsável pelo imóvel para estar fazendo a visita, solicitando limpeza, adequações necessárias. Então, agora o trabalho pode progredir um pouco mais, né? Sim, agora a gente consegue agilidade no trabalho. A cidade, que tem pouco mais de 96 mil habitantes, registrou mais de 2.300 notificações e 40% dos casos deram positivo para a dengue. Outro dado que chama a atenção é o índice larvário, que identifica a quantidade de larvas do mosquito nos lares. Ele atingiu a marca de 5.3, bem acima do preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é abaixo de 1. Diante da situação, a Prefeitura não descarta nos próximos dias a abertura de um espaço específico para o tratamento de pacientes com sintomas da doença. Nós estamos avaliando ainda nesses números, foram subir de uma forma exponencial e nós tivemos a situação do decreto. O decreto nos facilita algumas situações, principalmente para fazermos essa questão de um ambulatório só de dengue, na contratação de pessoal, na aquisição de equipamento, de materiais necessários para essa transformação. Tendo os primeiros sintomas, o que a gente orienta é não se medique. Procure um serviço de saúde, procure a sua unidade básica de saúde, procure o pronto atendimento para que o médico possa fazer uma avaliação devida, solicitar os exames que precisam ser solicitados e assim fazer um acompanhamento de uma forma mais próxima para que as pessoas não se exponham a casos graves.